Uma horta localizada na zona rural de Terezina vem se destacando no cultivo de produtos agroecológicos Com o objetivo de aumentar suas vendas os agricultores lutam para adquirir o selo de produto orgânico do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Vamos conferir na reportagem Dona Jesus trabalha há mais de 10 anos como horticultora Hoje tem uma plantação de hortaliças no próprio quintal de casa Mas essa trajetória de produtora começou quando recebeu um convite para participar de um projeto de horta comunitária A gente fez uma reunião com todos os sócios aí me aceitaram entrar na horta aí eu entrei num lote que uma moça saiu foi se empregar em casa de família e deixou o lote dela lá sem cuidar aí o pessoal se reuniu e deram esse lote lá para mim que deu certo, que aí de lá eu passei a aumentar mais começou as minhas vendas, participando das vendas também foi crescendo, eu em busca do mercado também e vim para meu quintal aqui e botei aqui essa parte de produção também O projeto do qual Dona Maria faz parte é a Associação de Horticultores do Povoado Aves Verdes na zona rural de Teresina São 35 famílias que sobrevivem da produção de 29 tipos de alimentos que vão desde a cebolinha, coentro, abóbora, banana, mamão e outros produtos O diferencial é que os horticultores trabalham com o sistema agroecológico onde as plantações crescem no meio do mato mas não recebem qualquer tipo de combate a pragas com produtos químicos Eles produzem principalmente na base agroecológica Eles não usam defensivos agrícolas químicos Eles usam defensivos agrícolas naturais e também utilizando as próprias plantas do meio para poder fazer o controle de pragas e também o controle de doenças Eles usam a natureza a seu favor Nós temos atrás canteiros que possuem vários tipos de espécies de plantas no mesmo canteiro Isso favorece a diminuir o ataque de pragas O Jerônimo é o responsável pela assistência técnica aos horticultores do Aves Verdes Segundo ele, o projeto é uma das 11 unidades de produção da agricultura familiar conhecida como Cinturão Verde de Teresina São mais de 200 famílias que sobrevivem de atividades no campo Essas famílias que estão aqui no Aves Verde elas são basicamente oriundas da zona urbana de Teresina Essa horta não existia há 10, 12 anos atrás Todo mundo vivia na zona urbana E eles foram perdendo seus trabalhos, perdendo seus empregos e tiveram que retornar à agricultura e vieram para essa área em torno de 3 hectares para criar essa horta Com o passar do tempo e essa horta onde nós estamos hoje é praticamente usada pelas mulheres, é trabalhada pelas mulheres, cultivada pelas mulheres Os homens, há um ano, dois anos atrás, viram que as mulheres estavam tendo seu retorno financeiro em torno de um salário mínimo por mês Também tiveram a necessidade de, ó, vamos trabalhar, vamos procurar uma área E essa é a única comunidade do citron verde que aluga outra propriedade para que os homens também trabalhem Nós temos uma área de 8 hectares onde eles alugaram e hoje produzem melancia, mamão, banana Então todo tipo também de produtos de campo agrícola E hoje eles já estão trabalhando uma nova área de comodato, mais 5 hectares Então a gente percebe que essa comunidade realmente trabalha, realmente produz e realmente tem a vontade de crescer O resultado efetivo do trabalho é a comercialização dos produtos Hoje as 35 famílias que fazem parte do projeto conseguem vender cerca de 40 mil reais por mês Valor que era ainda maior no tempo em que eles tinham os programas de merenda escolar Atualmente os programas institucionais de compra de alimentos se resumem a um contrato com o IFP e outro com o segundo BEC São várias instituições que se unem junto ao EMATER para que a gente faça esse trabalho de acompanhamento e assistência técnica Comercialização tem dado muito certo Onde nós temos aí os mercados institucionais que são a porta de entrada para esses produtos da agricultura familiar É o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar Que hoje está um pouco reduzido por conta da pandemia, mas a gente vai ter um retorno próximo aí, a gente acredita nisso Temos o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos Que hoje funciona através de emendas parlamentares, eles também fazem esse processo E temos os editais, os editais do IFP, os editais do segundo BEC, que eles fornecem alimento também para esse núcleo Fora a venda direta para o consumidor Outra luta dos agricultores da comunidade é para agregar valor aos alimentos que eles produzem Para isso estão há anos tentando conseguir um selo de garantia de produto agroecológico junto ao Ministério da Agricultura Quando a partir do momento que a gente tem um selo de agroecológico ou orgânico A gente agrega mais valor em cima do nosso produto Porque ele vai ter um selo, um rótulo que diz, indica, além de nós falar Mas no mercado hoje, a gente vai lá, o pessoal, o cliente que chega, quer saber, não é só da nossa explicação Quer ver também lá no rótulozinho, que tem o nome agroecológico, orgânico, né? E aí no mercado para comprar nesse patamar, precisa também de ter um selo desse aí A boa notícia é que a direção do Emater Piauí estaria empenhada em trazer o selo para o estado do Piauí E aí no mercado para comprar no mercado